Oi Dars, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um lugar impressionante por suas riquezas naturais e pelo cenário impressionante. Estamos falando da Chapada Diamantina. Acompanhe comigo agora no Divirta-se de hoje. A vegetação predominante da Chapada é conhecida como campo rupestre, que em geral é mais rasteira, porém é considerada um dos ecossistemas mais ricos do mundo, comparável à Mata Atlântica e à região do Cabo, na África do Sul. Nele é possível encontrar mais de 100 tipos de orquídeas, inúmeras bromélias, cactos, begônias, trepadeiras e sempre-vivas, que podem ser apreciadas de abril a agosto. A variedade de animais também é imensa, principalmente as aves, que são mais de 250 espécies. O beija-flor gravatinha vermelha é endêmico na Chapada Diamantina e habita áreas superiores a mil metros de altitude. Nas matas chapadenses também vivem o tamanduá-bandeira, o macaco-prego e a jaguatirica e muitos outros animais. A Chapada Diamantina é o berço de 50% dos rios que banham o estado da Bahia, tendo como seu principal rio Paraguaçu, fundamental para a vida no semiárido baiano. E como não poderia deixar de ser, as águas da Chapada também são inusitadas. É possível nadar em águas escuras e em águas ultra-transparentes, porém todas são muito limpas. Essas águas avermelhadas são como um chá natural gigante, compara o biólogo Roy Funch, um dos principais responsáveis pela criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Com um clima a todo especial, alguns municípios da Chapada, como o Piatã, que possui o pico mais alto do nordeste brasileiro, e como o Mucuge, atingem temperaturas de até 10 graus no inverno. Os municípios de Lençóis e Palmeiras recebem a maior parte das chuvas entre os meses de fevereiro a junho e também possuem baixas temperaturas durante a noite. Porém, o protetor solar é indispensável, até nos dias nublados. Mesmo no inverno, o sol reina e as temperaturas são em torno de 25 a 30 graus. Visitar uma área de preservação ambiental ou próxima dela requer alguns cuidados específicos. Confira seguir um código de conduta para o turista consciente. Vamos lá para algumas dicas. Não deixe rastros, tire apenas fotografias, deixe apenas pegadas e leve para casa apenas suas recordações. Quanto ao planejamento, informe sobre as condições climáticas do local e consulte a previsão do tempo antes de qualquer atividade em ambientes naturais. Lembre-se também do lixo. Traga seu lixo de volta, não queime nem enterre o lixo. Leve um saco plástico para acondicioná-lo. Antes de deixar o local, certifique-se de que as áreas de acampamento ou trilha permaneçam como se ninguém houvesse passado por ali. Respeite os animais. Observe os animais à distância, mesmo os menores. Qualquer tentativa de aproximação pode ser interpretada como uma ameaça e provocar um ataque. Além disso, eles podem transmitir doenças. Vamos aproveitar os passeios, mas sempre com a consciência pessoal de respeitar o ambiente, as plantas e os animais que vivem ali. Até porque eles é que fazem o espetáculo. Semana que vem eu volto com outra dica de turismo. Visite nosso site, curta a nossa página no Facebook, interaja conosco pelo WhatsApp. Aguardo você na semana que vem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto